Aplaude, 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 o Teu Rei está na igreja Sim, Senhor, bem-vindo na Tua casa, ó Deus Bem-vindo na Tua casa, Senhor Jesus Abraça esse lugar, ó Rei, essa casa te pertence Amém, 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 amém Podemos sentar, queridos, glória a Deus Aplaude o Teu Rei, mais uma vez, aplaude Deus, Senhor Jesus, está na igreja, povo do Senhor Confia que Teu Deus cuida de você até debaixo d'água Quantos creem no poder soberano do Senhor Jesus, quantos creem Quantos creem no poder absoluto do Senhor Jesus Cristo Dá mais um aplauso para Ele, Ele, Teu Rei Bendito é o Seu nome, bendita é a Sua palavra Queridos, nada desarraiga o coração de vocês Nada adoeça a fé de vocês Nada separa em vocês das promessas Existe uma conexão no mundo espiritual Não tinha nada a ver com o que eu vou dizer nesse exato instante Mas Deus me lembrou Uma vez eu tive uma visão de uma corrente entrelaçada Então, você sabe que a corrente, quando você entrelaça, ela fica menor Mas é, o comprimento, obviamente, é o mesmo O Senhor, e eu via dos dois lados, assim, coração humano e do outro uma luz O Senhor me disse, o que você vê na luz são as promessas O coração é o humano Essa corrente, mais o meu povo vive a promessa Mais ela se entrelaça Mais ela aproxima Mais você se desconecta da promessa A corrente permanece Mas ela vai soltando Ela continua A tua promessa não morre Nem para o dia para a noite Nem para o ano seguinte Mas você se distancia dela Mais eu estou crendo O que Deus sempre para mim eu creio É para hoje agora Vai bater, vai pegar Ela vai se entrelaçando Vai aproximando O Senhor fez uma conexão com vocês Inquebrável com as promessas Essa corrente, ninguém pode quebrar É uma promessa que Deus te deu Ela é tua Aplaude Ele, por isso aplaude Amém, amém Senhor, meu Deus do Pai Fala conosco na Tua Palavra Regenera as nossas vidas Transforma as nossas mentes No poder não são da Tua Palavra Em nome de Jesus Amém Título da Palavra de hoje Nosso Espírito sempre revigorado Queridos, a Palavra fala sobre Variações do nosso Espírito O meu Espírito teu é minúsculo A Bíblia fala de um Espírito que está doente De um Espírito alegre De um Espírito estranho Quando o Senhor Jesus diz para os dois lá Não sabeis de que Espírito sois A Palavra fala de Espírito Enfim, fala de todo tipo de Espírito Espírito de fé Todo tipo de Espírito E isso é fato Por que essas variações que a Bíblia demonstra Do nosso Espírito é minúsculo Porque a guerra bate ali Não é só na alma As conclusões da alma são umas Mas às vezes O Espírito fica abatido Fica exausto Vocês não podem permitir isso Por nada deste mundo Não importa o que eu ou você estejamos passando Não permita que o teu Espírito Adoeça Não permita um Espírito Exausto Conduzir você Não deixe a guerra chegar no teu Espírito Nós vamos ver um mecanismo aqui Para a gente se manter de pé Até o dia do milagre Mas temos que ficar vigilantes Nesta parte Porque todas as promessas Que Deus estipulou Para mim e para você Não acontece no nosso prazo estipulado Eu orei Deus falou que vai me atender É uma promessa Tem outras que ele me deu Esses podem acontecer agora Amanhã de manhã Daqui a um ano Mas Na grande maioria Não vai acontecer Não vão acontecer No prazo estipulado pela gente E é aí onde o Espírito O que? Ele adoece Porque nós não estamos vigiando Para manter nosso Espírito de pé Veja A diferença do Espírito para a alma O Espírito é assim Ele está crendo Ele está crendo amanhã A alma é complicada Hoje ela não tomou vitamina ABCD É de cá Ele é menor PQRST e VWB Que eu sei o exemplo Falei o ABCD Em francês Aí ela acorda amanhosa A ouvida O azar Minha vida acabou Daqui a pouco ela recebe lá Uma dosagem extra de ômega 3 Oh, estou de pé Tudo bem Isso é alma O Espírito não O Espírito é mais carregado Ele é permanente Se o meu Espírito tem fé É de fé A alma Ela se acalma muito rápido Porque a fé está permanente Agora se eu permitir Que o tempo que está passando Que as lutas Que os problemas Começaram a me fazer A minha cabeça Meu Espírito está ficando doente Aí é diferente Aí teve uma nova promessa Você já diz Mas será? Ah, eu acho que essa só daqui Quando estiver já morrendo Teu Espírito Está ficando Exausto da luta Ele não é o Espírito ruim Mas ele está exausto Não permita isso Aqui nós vamos ver uma coisa Que se aplica no Espírito da gente Eu acho tão lindo Quando Deus fala em Salmos Quão bom Que os irmãos vivam em união Deus ordena a benção Isso se aplica no Espírito também Nós vamos ver isso aqui agora A comunhão do nosso Espírito Com os irmãos Mantém ele de pé Ah, orar uns pelos outros Porque salva o doente A oração de um justo Tem muitos seus efeitos Se aplica no Espírito da gente também Porque quando os irmãos Socorrem a gente O nosso Espírito continua de pé Vamos ver com detalhes Vamos ver em Ezequiel 37 Nós vamos ver que Deus mostrou Para Ezequiel, para mim, para você Que o milagre é gradativo Ezequiel 37, versículo 4 Disse-me ele Profetiza estes ossos Diz-lhes, ossos secos Ouvi a palavra do Senhor Então Deus está conduzindo Ezequiel A conhecer como funciona o mundo espiritual Em conexão com a terra No versículo 7 a 10 Então profetizei Segundo ele mandou Enquanto eu profetizava Houve um ruído Um barulho de ossos Que batiam contra ossos Se ajuntavam cada osso Ao seu osso Oito olhei Eis que havia tendões sobre eles E cresceram Carne se estendeu Queridos, estamos vendo uma coisa gradativa Mas neles não havia o Espírito Versículo 9 Então ele me disse Profetiza o Espírito E no versículo 10 Profetizei Acabou acontecendo Isso que nós assistimos Numa visão Pode levar anos na minha vida Na tua Tem coisas que Deus nos promete Queridos Eu entendo os tempos de Deus Antes da casa firme nascer No início do meu ministério Recém-casado Lá no Líbano Tive um acidente Dos quintos dos infernos Me quebrou três Costelas Trencou bacia Foi do nada Assim um negócio louco E o médico me olhou O libanês Falou Brimo São três meses E ele entendia a minha dor Porque os árabes são Já nasceram Duvido que eu nasça Com nove meses de gravidez Tudo com três, quatro Ele sabia da minha ansiedade E Deus falou pra mim Sete dias No sétimo dia Bacia trincada Três Costelas quebradas Aqui Eu falei pra tua pastora Vou levantar E vamos pro cinema Não aguento mais ficar aqui Os sãs se colaram errados São só Vamos Levantei até hoje Estou de pé Levantei Andei Fui pro cinema À medida que fui andando Firmou tudo Sumiu o doce Sumiu tudo Fui embora E Aqui nesse tombinho Que eu levei Culpa fui eu Fui eu culpar Que eu achei que ia ser moleza Achei que ia falar Dois dias Falou é necessário Necessário Três meses Assim Queridos Tem coisas que Deus vai nos ensinar Na vida Que é algo gradativo E tem a ver com milagres Que ele está fazendo Muito grandes Na tua vida Mas é gradativo Pode levar um dia Pode levar três meses Pode levar um ano Tem coisa que você vai achar Pra daqui a um ano Vai acontecer amanhã Glória a Deus por isso Mas tem coisa que é o inverso Você creu que era pra amanhã Até hoje não aconteceu Então nós vemos Aqui uma conexão De espírito com a terra Onde o profeta Profetiza E aquilo vai acontecendo Mas agora tem novo estágio Novos Não é um milagre repentino Isso Adoece Muitos Deixa eu te ler algo Em João capítulo 9 Versículo 7 Dizem que o trajeto Era de quilômetros Dizem Eu ainda não estudei com precisão Mas dizem que este aí Teve que andar É o tanque de silhué Quilômetros Quilômetros Pra se lavar Pra ver se alguma coisa aconteceu nele É muita coisa Dizendo Vamos lá João 9 Versículo 7 O Senhor aplicou lodo nele No cego Dizendo-lhe Vai Anda Quilômetros Cego Lava-te no tanque de silhué Muitos de nós diriam Mas que tem a ver Que conversa é essa Não dá liga Se o Senhor é quem cura Por que eu tenho que ir no tanque de silhué Se eu já estive lá 500 vezes Não deu nada Não é? Mas olha lá Olha as coisas como contrariam Nossa matemática Ele foi Lavou-se E voltou vendo É um milagre gradativo Pastor Ele foi curado Porque entrou no tanque não Queridos Ele foi curado Porque ele foi À medida que ele ia indo O milagre já estava Se instalando nele E o Senhor sabia disso Sabia que este aí A fé dele Só vai atingir o milagre Nesse trajeto Tem coisas que Deus nos prometeu É no trajeto Abraão colheu as promessas Enquanto caminhava Diga isso Caminhava Atraia as promessas Isso acontecia com Abraão À medida que ele caminhava Ele ia atraindo Davi teve a mesma trajetória Ele caminhava E as promessas Iam se atraindo Salmo 89 Que fala de Davi Salmo 18 Que fala de Davi Você vê ele se cumprir Na jornada de Davi Enquanto você está Andando com Deus Está se formando O teu E os teus Plurais milagres Isso Adoece o espírito De muito crente Que não tem noção Porque para nós É cadê Na hora que eu mais precisei Não vir E aí uma reclamação da alma Não pode atingir O teu espírito Agora para isso Queridos Nós temos que tomar As medidas necessárias Para garantir O nosso espírito Sempre em prontidão Existem medidas necessárias Tem gente queridos Que depois que esperou Que não viu Que creu Que não aconteceu Eles tomam Lamentavelmente A errada Que deveria ser Certa a decisão Encostar toda a sua fé No esforço dos outros Deus quer Que você Associe a tua fé O esforço dos irmãos É o que nós vamos ver aqui Mas ele não quer Que você saia do cenário Deus não quer Que você Pare de profetizar E só esperando Que os outros Profetizem o teu milagre Ele não quer Que você pare De decretar E só concordar Com o pastor Que fica decretando O teu milagre Ele não quer Que você faça Porque tem gente Que acha mais fácil Enfrentar filas Quilométricas Até que o pastor Ore por mim O profeta O homem A mulher de Deus Do que entrar E orar com Deus Cinco minutos Deus não quer Que você caia nessa Queridos Não podemos Apoiar a nossa fé Totalmente No esforço Dos outros Isso é doença De espírito Pastor Por que isso aconteceu? Porque nós não estamos Falando de malandros Da fé Nós estamos falando De pessoas Que Deus diga Quem que te permitiu Entrar na minha casa? Estamos falando De mim De você De neste quadro Pessoas sinceras Mas o espírito Delas está Exausto Da espera Exausto Da guerra Então chega uma hora Elas não percebem Elas começam a se encostar Deus não quer Que você faça isso Deus não quer Que você pare De profetizar Mas já vou adiantar Mais uma vez Deus quer que você Corra também Corra também Atrás De quem Profetize Para você Corra atrás De quem Traga uma palavra Como essa Dizendo Céu e terra Não vão passar Antes que Deus Cumpra Tudo que te prometeu Corra atrás Encha filas De oração Que alguém Que você saiba Que é da tua igreja Tem vida idônea Com Deus Que vai pôr a mão Na tua cabeça Se rodeie De irmãos Que orem Todo dia Por você E se for Caprichado Caprichada Capricha na lista Mais de uma Mais de um Por dia Mas o que Deus Não está esperando Que você saia Do cenário Isso É sintoma De espírito Que está exausto Aplique isso No mundo natural Para eu entender melhor Tá bom Levei o tombo Falei Ninguém vai me dar banho Me viu Me virei Foi lá Tomei banho Foi um inferno Naquele dia Tomei até hoje Independência Mas tem uma situação Que a gente está jogado Na maca O que o médico Fizer com a gente Vai ter que ser bem feito É esse estágio Você não pode chegar Na fé Deu para entender agora? Você não pode chegar A isso Chegou na maca espiritual Que os outros Profetizem Que os outros Preguem Que os outros Animem Deus não está Te pedindo isso Ele está te pedindo Faça isto Que todos lutem Por você Essa associação Vai manter Teu espírito Em prontidão É um socorro Que você recebe É aí que eu comecei Dizendo sobre Quão bom Que os irmãos Vivam em união Porque isso vai manter Teu espírito de pé Mas não saia do cenário Romanos capítulo 10 Versículo 8 Deus enfatiza Para mim E para você isso Romanos 10 Versículo 8 Porém que se diz A palavra está perto De O que que diz aí? Ti Não do teu irmão Da tua irmã De ti Que mais? Na tua Ele não fala Na boca do teu irmão Do teu irmão Do pastor Da pastora Do intercessor Do líder Espiritual Da líder E no teu No teu Isto é a palavra Da fé Que pregamos Isso Você não pode Cancelar Você poderia Ter feito A oração De repente Você se vê Para alguém Fazer a oração Pela tua casa É esse estágio Que Deus Hoje me pediu Para pregar Para você Porque o Senhor Deixa eu te falar algo Tem pregação Que a gente Ouve para a gente Tem nove pregações Que a gente Só ouve Para ensinar os outros De dez palavras Que o Senhor Falou para os discípulos Nove eram Para eles ensinarem A gente Não era para eles O que você está Aprendendo hoje Você vai aplicar Muito mais Em todo mundo Que te rodeia Do que em você Porque o Senhor Falou que ele vai Liberar as promessas Na tua Na minha vida Você que não é Desta igreja Continue na tua igreja Você não vem para cá Mas você está Nos acompanhando Porque tem o mesmo Espírito de fé Em breve vai se cumprir Tudo na tua vida Estou apontando Para todo mundo Aqui Todo mundo Até o último Que me assiste Mas o que Deus Não vai permitir Que você não ensine Os que estão Ao teu redor Que eles tem que Permanecer na luta Deles Quando você está No conforto Você vai querer Fazer como Puxa para trazer Para o teu conforto E Deus vai te dizer Você está matando Os meus guerreiros Os meus filhos Quando estamos No conforto Não queremos Ouvir de guerra Deu para entender? E para não Ouvir de guerra A gente vai dizer Sai da guerra Fica aqui perto de mim Deus com essa frase Que você acaba de ler Ele não te autoriza A fazer isso Quem está na guerra Vai permanecer Vai lutar Vai orar Vai jejuar Vai chamar a resistência Eu vou orar Mas eu vou ligar As orações Que você está fazendo Eu vou te ajudar Mas entenda Que a resposta Ao que você Ontem Pediu para Deus Aplauda a Deus Por isso Não tire Do cenário Os guerreiros E hoje Não saia você Do cenário Dos guerreiros Em 2 Coríntios 4 13 Ele é enfático Ele não fala De terceiros Queridos 2 Coríntios 4 13 Temos portanto O mesmo espírito De fé O mesmo espírito Em minúsculo Que eu tenho Você tem Paulo está dizendo Eu que ressuscitei Todos os mortos Curei todos os enfermos Possei todos os demônios O mesmo espírito Em minúsculo Ligado a fé Em Jesus Cristo Vocês todos já tem Pronto E aí ele diz Uma coisa Que a gente não vai Poder mais se calar Como está escrito Crie Aqui não diz Crie Por isso fiz os irmãos Falar O pastor O líder Crie Por isso falei Nós também cremos Por isso na atualidade Falamos Deus não quer Que você saia Do cenário Vou repetir Eu tenho que ser repetitivo Nisso Cuidado com o espírito Exausto da guerra Muito cuidado Porque isso é uma palavra Para nobres Pessoa que está Com o espírito exausto Da guerra É a pessoa que está Esperando no Senhor Que está crendo em Deus Então é uma palavra Para nobres Mas eu encontro tantos Eu encontro no mundo Nível É pastor É apóstolo É ovelha É novo convertido Exausto na guerra Tem pastor Que eu falo Você está com o espírito Exausto Eu acho que é isso É Porque você esperou Que eu te dissesse tudo Que você já deveria ter dito Deu para entender? Satanás não pode saber Que ele ganhou Do teu espírito A guerra Que Satanás está julgando Ela não é na tua alma Porque eu vou repetir A alma é cachaceira Por natureza Ela aponta lá embaixo Faz uma maravilha Lá em cima Ela faz uma maravilha Em cima Ela aponta lá embaixo O espírito é permanente Satanás está de olho Na exaustão Do teu espírito Ele quer drenar Teu espírito Ele quer levar Teu espírito A maca espiritual Para dizer Aniquilei ela Aniquilei ele Mas com você Essa maracutaia Não vai funcionar Quantos dão glória A Deus para isso E pastor Para que a gente Mantenha o espírito Aceso Na guerra Que ele está querendo Adoerir Qual é a solução? Deus te providenciou Irmãos em Cristo Para te apoiar Por isso que eu te falo Inteligente é Quem faz todo mundo Orar por você Inteligente é Pastor é igual Uma pessoa orar por você Quinze orarem por você Nunca vai ser igual Senão Deus diria Não ore a igreja Olha o som Certo? E se o plural Não vale nada Então faça também Só uma oração Para que tantas? Não queridos Mais orações Mais o copo enche rápido E quando ele enche E goteja Deus derrama o milagre Inteligente é Pode aplaudir ele Essa é matemática do céu É mecanismo do céu Então Nós Não podemos nos calar Nas nossas declarações De fé Mas nós temos Que recorrer Às declarações Dos irmãos Teu espírito Vai ficar bem Pro resto da vida É muito importante Que alguém Ore por você É muito importante Que alguém Profetize Para você É muito importante Que alguém Mande sonho Para você É muito importante Alguém Como eu já falei Para vocês Quando Deus Me mandou jejuar Que aconteceram Coisas lindas Me trouxe um irmão No pé do monte Que me dá Aquela palavra Que diz Não te disse Que se quereres Verás a glória De Deus Como é lindo Nunca mais esqueci É muito lindo Quando o pastor A pastora O líder A líder A irmã O irmão Esses Ministram a gente Vou repetir O que disse No início Orar uns pelos outros Pode muito Em seus efeitos A oração De um justo Não se retire Isso é um alerta Que Deus está te dando Se você sentir Já o sintoma De um cansaço No espírito Se você está Começando a duvidar Até onde vai A eficácia de Deus Realmente para fazer Algo na tua vida Corra para o colo Dos irmãos Não abandone Tuas declarações Tua vida de fé Mas corra Para o colo Dos irmãos Das irmãs Irmão Ora por mim Seja um pedinte Eu acho tão lindo Quando pede tudo Para mim Eu só percebo De tudo Pelo cachorro Pelo passarinho Pela perna Do passarinho Que não é o dela Que está no telhado Da casa da vizinha Está mancando Ora por mim Eu acho tão bonito Eu faço orações Rápidas Outras mais caprichadas Se o caso For mais que um passarinho Mas seja um pedinte Isso é inteligência espiritual Isso é bom A comunhão dos irmãos Além do que você declara Alguém está lá Olha eu estou Anto por você Estou clamando Por você Uma vez Me chegou uma enxurrada Pastor Estamos orando Pelo teu pé Eu falei Deus Você não falou Que não ia fazer nada Como é que vai fazer agora Falei isso A dor parou Daquele dia até hoje Foi uma terça-feira Saindo daqui Eu tinha uma dor Porque eu não tomo remédio Estou mentindo para eles Primo gente Não tomo remédio Aguentei o cão Nessa perna Mas não tomo remédio Porque deforma o corpo da gente Uma desgraça A dor que eu enfrentava Era incalculável Quando eu saia daqui Eles ficavam com uma dor de mim E eu ficava feliz Porque você está com dor de mim Eu estou ministrado Terça-feira que saí daqui Cheguei em casa Que lia aquela enxurrada Falei Como é que vai fazer Sumiu a dor até hoje Estou legal da cabeça Pondo o pé no chão Só estou obedecendo Porque ele falou Estou aí Obediente Já ia vir com minha moto Para cá Na última hora O fulano Achou Deixou para mim Então Deixa eu te falar algo Deus nunca Jamais Eu estou querendo dizer com isso Deus jamais Vai menosprezar A multidão Que orou por você E isso vai manter O teu espírito Na luta Não vai deixar você De ir para a maca Eu vejo muitos Nobres na fé Que estão com o espírito Na maca já Porque você enfrentou Muita guerra sozinho E não soube compartilhar Não soube aonde procurar E quando abre a boca Abre um lugar errado Na frente do garçom Na pizzaria Na mãe Que nem crente é No emprego Que o cara é lá Da casa De não sei o que Das magias negras Pior Comece a partir de hoje Se rodear dos irmãos Uma coisa É você estar de bem com a vida É mais fácil mesmo Outros que se aproximem de você Tanto acolhendo Mas quando estamos Naquele momento gritante Queridos Nós precisamos Que os outros Nos carreguem Deus providenciou Esses irmãos para você Deixa eu te mostrar Vários quadros Mas antes Quero te ilustrar algo Sobre em quanto iam Iam sendo curados Vou repetir Nem todos os milagres São instantâneos No prazo que nós estipulamos Tem coisa que vai ter Que ser gradativa Vai ter que ser Se com o Senhor Jesus foi Imagina com a gente Meros mortais aqui Em Lucas 17, 12 a 15 Vamos ler o quadro De dez leprosos O Senhor se apresentaram Diante dele Senhor por favor Cura a gente O Senhor sabia Que a fé deles Não era para tanto Olha o que diz aqui Lucas 17, 12 Ao entrar numa A aldeia Saíram-lhe ao encontro Dez leprosos Que ficaram de longe E lhe gritaram Porque era doença Contagiante Dizendo Jesus mestre Compadece-te de nós Ao vê-los Diz-lhes Jesus Ide e mostrai-vos Aos sacerdotes Por que esse trajeto? Ide e mostrai-vos Aos sacerdotes Aconteceu que Vírgula O que diz na tua Bíblia? Rindo eles Vírgula O que mais? Enquanto eles Estavam caminhando A cura Estava acontecendo Dentro deles Não é lindo isso? Mas não foi instantâneo Não foi no prazo Nosso estipulado Não sabemos Se o trajeto É de quilômetros É de centenas de metros Que duvido Está aí Enquanto iam Por isso que eu te falo Tem milagres Que são gradativos Mas tem um ponto crucial Aqui O que é que ajudou A fé de um Para ter certeza Que vai ser curado Tem mais nove com ele Ficou mais fácil Não ficou? Ou enquanto está sozinho Não é? Olha vai E vamos ver Se a lepra desaparece Mas como ela está aqui Vai Agora os dez Um Fortalece A fé Tudo Um Se apoiou No outro O espírito desse Ficou firme Porque está se apoiando Nos outros nove E a verdade Que enquanto iam E a medida Que iam Que foram sendo curados Que no versículo Quinze Um dos dez Vendo que foram curados Voltou Para dar glória a Deus Voltou Por que voltou? Porque já tinha andado Um caminho Agora Eu não vou com os dez Eu só ando sozinho Eu não sei Se esses Que só querem andar sozinhos Que não entendem Essa coisa Dos irmãos Vão me socorrer Meu espírito Vai permanecer aceso Eu não sei se chegaria E receberia a cura Não sei Mas aqui está garantido Vamos ver episódios Muito precisos nisso Primeiro deles Segunda rei 5 10 a 14 Vou repetir Essa palavra Você não está ouvindo Só para você Porque em breve Vocês vão entrar na colheita Em breve Vocês vão estar Confortáveis Eu não estou brincando De palavras Não estou brincando Com o evangelho E quanto menos Vou brincar Com a palavra Que é de Deus Eu vim aqui Para te dizer Que em breve Vocês vão estar Confortáveis Mas essa palavra Vai permanecer Com vocês Para dizer A todo mundo Porque o Senhor Jesus falou Os pobres Sempre tereis convosco Ele não está se referindo A quem não tem dinheiro Está se referindo A quem está precisando De um milagre Sempre tereis convosco Não importa O milagre Que Deus fizer Na tua vida Você sempre vai se rodear De pessoas Que vai ter que dizer Para elas Esta palavra de hoje Não lute sozinho Mas também Não deixe de lutar Todo mundo diga Amém aqui Em 2 Reis 5 10 a 14 Então Eliseu Mandou dizer Para um cara Muito nobre Que Deus amava muito O tal de Naamã Mandou dizer assim Para ele Vai Lava-te Quantas vezes? Sete Gradativo Entra Sai Entra Tem que ficar andando Até a água Cobrir tua cabeça No Rio Jordão Então vai andar Bastante Vai Volta Anda Até a água Cobrir tua cabeça Volta Gradativo mesmo Porém Tem mais do que isso No Jordão A tua carne Será restaurada Porque elas limpam Porém Naamã Se indignou muito E se foi dizendo Pensava eu Que ele sairia Até comigo Faria como os pagés Da vida Que põe a mão Na minha cabeça Gesticula No 12 Não são Porventura Tal e tal Rios lá Na própria Síria Melhores Do que as águas Do Jordão Que realmente Era muito suja Não poderia Eu lavar-me ali E ser limpo Ó Tem um trajeto Ele tem que ir até lá Diga comigo Trajeto Eu te disse Que o milagre Tem o trajeto Dele Você não vai mudar Isso Porque está no ano 2024 Cheio de gente Te dando um monte De curso Em nome do evangelho Para te funcionar A fé Toque de caixa O milagre Tem o trajeto Dele Só que tem mais E voltou-se Diga voltou E se foi com Diga Indignação Você sabe Onde ele estava indo Para a Síria Ele ficou tão indignado Puxa Eu achei Que era como Os pagés da vida Como os sacerdotes Do meu rei Lá dos demônios Que vem Que faze umas fumaças Começou a girar Põe a mão na minha cabeça No pé Gira Começa a falar Algumas coisas Que eu não entendo Ele já está confuso E agora me manda No rio mais sujo Do Oriente Médio E é o mais sujo O pastor A Síria Estiveram lá E viram que é rio sujo O Rio Jordão Me manda lá Ele com muita tristeza Ia abortar o milagre Estava indo Na Síria Voltou Indignado Mas o que salvou ele? Porque ele era Homem de fé Ele tinha tanta fé Que ele fez o papel De entre aspas Palhaço De sair Da Síria Ele que é o homem Mais temido No Oriente Médio Não perto de Babilônia Mas da Síria Para cá Passando por Líbano Israel A Síria Estava dominando Ele era o capitão Número um Daquilo O rei se apoiava nele Era o homem Número um Homem que tem prestígio Homem que tem muito A perder na sua fama Então se ele Não tem fé No milagre Ele está fazendo Um papel de palhaço Sair da Síria E ir a Israel Para um cara Curar ele da lépera E voltar com cara De idiota Mas ele não veio Com cara de idiota Ele veio porque tinha fé Porque a Bíblia diz no versículo 1 Que ele era homem nobre Deus sabia que ele queria milagres Mas mesmo você crendo em milagres Tem hora que você vai estar como ele Eu vou estar como ele Não tem como Nós somos alma humana E aí no versículo 13 Então Diga então Olha a ação do Espírito de Deus Se chegaram a ele os seus oficiais Esses que creem Esses que hoje chamamos irmãos em Cristo Irmãos na fé Porque eles estão associando A fé deles à dele Chegaram para ele os seus oficiais E lhe disseram Meu pai Se te houvesse dito O profeta Alguma coisa difícil A casa não a farias Quanto mais te dizendo Lava-te Versículo 14 Enche o pulmão E diga então Desceu Mergulhou sete vezes e tal E voltou Limpou O que salvou o milagre Desse homem de Deus Os irmãos E se ele sai da Síria E vem sozinho Como muito crente E sincero hoje mais Toda a luta sozinho Entra na igreja A paz irmã A paz Glória a Deus por isso Mas eu estou ensinando Os primogênitos A partir de hoje Tudo bem Mais ou menos É se eu não estou legal Vou ter que saber Entra e sai Você está bancando A heroína O herói Só que teu espírito Está indo para a maca E você não busca socorro Você não se abre Se esse homem Vem na igreja sozinho Volta para casa sozinho Ele não teria recebido O milagre O nome dele Não entrava na bíblia Ele não entraria Um milagre Que sacudiu O Oriente Médio Porque o Oriente Médio Descobriu Que há um Deus Em Israel Que faz esse tipo De milagre Através do cara A notícia correu Quem socorreu Ele Milagre Trajeto Gradativo Quem socorreu Fomos os irmãos Deus te providenciou Irmãos Para manter teu espírito Em prontidão Teu espírito De pé Outro episódio Pai do menino Vamos para lá Marcos 9 Esse pai tem um menino Que está Que está com uma entidade Maldita Maldita Um demônio Desde a nascença Esse demônio Quer matar o filho dele A todo custo Esse Homem Ele veio com toda a fé Do mundo Ele trouxe o filho dele Porque ele está com fé Mas em Marcos 9 Aconteceu Uma entrave E a fé dele Foi como acontece Com a gente também Foi sendo Drenada Gradativamente Em Marcos 9 17 e 18 E um dentre A multidão Respondeu O Senhor Jesus Chega Encontra um tumulto E pergunta O que é isso Mestre É o pai do menino Trouxe-te O meu filho Possesso de um espírito Mudo Só que não é só isso O espírito quer matá-lo Este demônio Onde quer Que o apanha Lança-o por terra Ele espuma Rilha os dentes Definiando Rogueia Teus discípulos Que o expulsassem E eles não puderam Então Entrou no quadro Do pai do menino Ele chega Com toda a fé do mundo Ele ouve em Israel É o que nenhum milagre Impossível Para esse Jesus Cristo E ele pensa Chegando com o meu filho Vai ser mais um Mas ele encontra discípulos Lutando com esse demônio E esse demônio Dizendo Não sai O que foi acontecendo Com a fé desse homem Foi adoecendo Foi enfraquecendo Foi sendo drenada O questionamento O que vai ser do meu filho Então não tem solução O que acontece com a gente Em outras proporções Em outros prismas Em outros cenários Acontece com a gente Tem coisa que a gente Luta, luta, luta Mas parece que bate na água E continua a água Aí Ao que ele respondeu Versículo 23 Do Senhor Jesus Se podes Tudo é possível É o que crer Se você conseguir Crer Que eu faço esse milagre Tudo vai ser possível aqui Mas eu não vejo Esse homem agora Dizendo Mas é pra isso Que eu trouxe meu filho Eu não vejo ele Dizendo isso Eu vejo já Uma nova frase E ele pede ajuda E imediatamente O pai do menino Exclamou com lágrimas Agora está pedindo ajuda Agora não é o mesmo Que estava com toda a fé Porque eu entrava E causou isso nele Que causa na gente Ninguém tem sangue de aço Olha Exclamou com lágrimas Eu creio Porém Ajuda-me na minha falta de fé Já não está legal Já não está a mesma coisa Mas o que socorreu ele Pediu ajuda Ele na cabeça dele É pedir ajuda Para um profeta Porque até então Achava-se Que o Senhor Jesus Era um profeta Enviado por Deus Como qualquer pastor Pastora que prega por aí Só que ele tem Poder de milagres Então na cabeça dele Eu estou pedindo Ajuda ao profeta Ao líder espiritual Pastora Pastora E para a bênção Recebeu o milagre Levou o filho Bom para casa Mas você vê a fé dele Já não estava igual Queridos Esse Que está com os discípulos Do Senhor Jesus Na frente dele Ficam assim Imagina nós Meros mortais Ano 2024 O sangue Jesus tem poder Por isso que Satura até o celular De gente que ora por você E de preferência Fala coisas boas Olha se vai arrebentar Você está com tudo E tal Porque você já tem que dizer Eu não estou legal Da cabeça Outro Pedro Dois pontos sociais Também Mesma coisa Do pai do menino Mesma coisa Do Do De Namã Mateus 14 28 A 31 Pedro vai andar Sobre as águas Mateus 14 28 Respondendo-lhe Pedro Disse Senhor Se és tu Manda-me ir Ter contigo Sobre as águas E o Senhor Disse para ele Vem E Pedro Descendo do barco Todo mundo diga Andou Diga comigo Trajeto Para chegar Ao milagre final Porque o milagre Não era que ele andasse no ar O milagre era que ele chegasse Até o Senhor Jesus Há um trajeto Não era um passo Dei um pulo Opa, estou de pé Ele já me pegou Deu certo Há um trajeto Mesmo confronto Mesma história E aí No 30 Reparando porém Na força do vento Teve medo Começou a submergir O espírito dele Já não está com a mesma fé Da largada Está vendo Se acontece com Pedro Aqui o Senhor Chamou de seu segundo Imagina Nós que estamos aqui Eu quero imaginar Como é A gente Querer resolver Tudo Com a boca calada Em casa Porque o pastor Já se lava em casa Mas idiotices lá Que o mundo ensina Para a gente E aí 31 Não Aí no 30 Começando a submergir Gritou Senhor Salva-me Isso aconteceu Antes de Pedro Ser lhe revelado Pelo amado Espírito Santo Em Mateus 16 Dois capítulos depois Que o Senhor Jesus É o Filho de Deus E mesmo ele falando isso Ainda não tinha entendido direito Eles achavam Até aquele momento Que o Senhor Jesus Era um profeta Enviado de Deus O Senhor falou O que vocês acham Que eu sou profeta Como Elias Tal Que tem muito poder Mas Pedro Pediu a este Que achava Que o profeta Me ajude E foi bom Porque Ao espírito dele Que começou a submergir Porque o espírito dele Da fé Não está mais Mantendo ele ali de pé Voltou a reagir E voltou a andar por fé E voltou andando por fé No ar E entrou no barco Com a gente Não vai ser diferente Quarto personagem Tsunamita Dois pontos cruciais Idem igual Está em 2ª reis 420 a 22 Deixa eu te contar Essa história rapidamente O profeta ora Deus abre a madre Dá poder para o marido Ela tem filho O filho morre Ela põe o filho No quarto Tranca E diz para o rapaz dela Me pega Etc Carruagem E tal E vamos disparar Por que disparar? Porque é um trajeto E no trajeto Até chegar o milagre Nós vamos pedir socorro Você não vê o momento Que ela conseguisse Falar Deus Carrega o meu filho Nos braços Tu és um Deus Que não mente Não dá milagre falso Você não vê ela fazer Por quê? Porque ela não está Mais com essa força Porque o menino Morreu aos pés Dela Ela não está Com essa força Ela falou Se eu não estou Com essa força Alguém vai me socorrer E ela vai no profeta E o profeta Associa a fé dele Com a dela Diz para ela Descansa Que Deus vai fazer Esse milagre Ah, mas pastor Deus ressuscitou Porque o profeta Creu Não, ressuscitou Porque o profeta Creu E porque ela Creu também Mas ela buscou Socorro Senão o filho Não estava de volta Nos seus braços O Senhor O Senhor falou Para mim Sobre o enxame A Bíblia fala Que o diabo Deus da mosca Deus do enxame Sobre um enxame Que mantém você Do auxílio Dos irmãos Muitas vezes Os filhos De Deus Sinceros Senhor Me sinto tão Sozinho Quando Deus Tenta mandar Os irmãos Para socorrer A gente A gente não percebe Que Deus está dizendo Você não está mais sozinho A gente entra Com a história De não Mas meus problemas Cuido eu E os enxames Se levantam Para impedir A comunicação Há um enxame De demônios Para que você Não receba Auxílio E você Precisa aprender A romper isso É bom Quando você está forte E chega para um grupo E diz Eu estou aqui Para orar Para todo mundo Eu estou legal da cabeça Só quero ouvir problemas Mas também é bom Quando você chega E diz Quero que todo mundo Olhe por mim Hoje que não está legal Sou eu Ambas são de Deus Ambas São providência Do Espírito Santo E eu nunca Na minha vida Encontrei um grupo Que todos estejam Sem a fé A altura Para levantar todos Sempre tenho Vou repetir Eu já andei muito Por aí Já ouvi todo tipo De problema Em lugares Que tem pastor É um grupinho Outro que tem pastor E você chega A luta está grande Mas sempre tem um Sempre tem uma Chamamos isso De destaque de espírito Que tem destaque de espírito Esse ou essa Tem sido Quem está levantando Todo esse grupo daqui Apesar dos seus próprios problemas Sempre tem o Senhor Jesus Que está em cima do ar Para te socorrer Sempre tem o profeta Eliseu Para te dar a mão Sempre tem o profeta Eliseu Sempre tem os amigos Dona Amã Para dizer Sempre tem alguém Na tua vida Não vai ser diferente Não vai Os teus primogênitos Sabem que Eu nunca vou mentir Para você Eles sabem Que é verdade Eu estava Nessa última viagem A Dubai Dentro do shopping Deus me mandou Para tudo Mandar para um homem Muito famoso No Brasil Umas instruções Quando nos foi Pastor Odinei Mandei para ele Instruções Homem de Deus Você está fazendo assim Deus manda você Ele obedeceu Ou não obedeceu Ficou bem Ou não ficou bem Mas ele falou para mim Wilson Você é o último Na vida que eu imaginava Que ia me falar isso Eu falei Era mesmo Eu estou aqui no shopping Eu tinha que ter paz Eu saí do Brasil Para ter cego Caramba Eu não estou aqui Para entrar na tua luta E eu tive que ministrar muito Tive que mandar Muitas instruções Ele fez todas Ele mandou eles ver Estou ótimo Eu nunca vi Deus Desprover você De um irmão Uma irmã Que vai puxar você Na hora difícil Nunca vi Porque esse Deus Não vai existir Ele sempre Tem uma nação inteira Que está com o espírito debilitado Que era a nação de Israel Diante de um tal de Naás Que queria furar os olhos Do povo de Israel Mas eles não sabiam Que tinha um chamado Saul Que ia ser tomado Pelo Espírito Santo Para correr Levantar a fé de todos E a fé de todos Subiu com ele E destruiu o inimigo A mesma coisa Deus vai fazer Ou na tua vida Ou através de você Na vida dos outros E você aplaude a Deus Por isso Não creio que precise De mais ilustrações A do coxo Do tanque de Bethesda Está em João 5, 5 a 9 Ele está lá O Senhor diz Você não quer ser curado? Ele usa uma frase Eu não tenho Que me leve E me jogue no tanque Impressionante Ele tem razão Ele fala Eu tenho fé Eu creio Que eu chegando ali Vou ser curado Mas o que me falta Alguém que me leve Até lá Eu acho tão lindo O Senhor Jesus Não se preocupe Estou aqui para resolver Tanto o tanque Como a distância Eu venho aqui Levanta e vai embora Dá para dar glória A esse Jesus aí Eu acho lindo Esse cenário Para terminar O Senhor me mandou Te ler um versículo Que você já ouviu Muitas vezes 1 Pedro 5, 10, 11 Ele mandou ler para você Porque isso é realidade 1 Pedro 5, 10, ora O Deus de toda a graça Tudo que Deus te deu É pela graça Então não vai Você não desconfia De alguém Que não te pede em nada Está me entendendo? Ah não Estou desconfiado Não Você não vai desconfiar De alguém Que não te pede em nada Veio te ajudar E é assim que Deus Está se colocando aqui O Deus De toda a graça Que em Cristo Jesus vos chamou A sua eterna glória Depois de ter Diz o que na Bíblia diz? Sofrido Eu gostaria de traduzir Para essa pregação Diga Trajeto Diga Depois do trajeto Esse trajeto Que mencionamos aqui Depois do trajeto Por um pouco Ele mesmo ainda Fortificará você Fortalecerá Aperfeiçoará Fundamentará Glorificará E com isso A Ele seja dado Domínio pelos séculos Os séculos Amém Teu Deus vai Baradar na tua vida O altar Do trono da graça O Senhor Mandou avisar Que vai se inclinar Para você E o que Ele Está fazendo por você Você vai fazer por muitos Quantos querem Aí em casa Aqui na igreja Confiar cegamente No Senhor Jesus Cegamente Com todas as minhas forças Põe a mão no teu coração Apaga as luzes Diga comigo Senhor Jesus Diante da tua palavra Eu peço perdão Se de alguma forma Desconfiei do Senhor Duvidei Se soltei a tua mão Se me encolhi Na depressão Na depressão Dos meus problemas A partir de hoje Eu estou Atento Atenta Amado Espírito Santo Eu seguro Na mão do meu Senhor Jesus Por favor Me ajude A nunca mais soltar Amado Espírito Santo Amado Espírito Santo Peço perdão Se interromper A nossa comunhão Peço perdão Se me desliguei Até do Senhor Por doença De espírito Mas eu estou De volta Por favor O Senhor É meu socorro Presente Me ajude A ficar de pé Não me deixe Sucumbir Me ajude A confiar Pai Celestial Paizinho querido Obrigado pela vida Dos meus irmãos Que o Senhor Levantou para mim Me indique Quem são eles Me ajude A descobrir Quem são eles Me ajude A me alocar Também Na vida Deles Eu e a minha casa Serviremos Ao Senhor Continua com a mão No coração Diga Meu Espírito Você está bem Você está confiante No Senhor O teu refrigério Veio da palavra De Deus Você está agora Revigorado Não te falta Nada Para ficar de pé Confie no Senhor Confie no Senhor Porque ele tudo Amém Três minutos Para você orar Agora Aplique o que Acaba de ouvir Em oração Fala com teu Deus No particular Fala com teu Senhor Diga para ele Que você confia nele E agradece ele Pela vida dos irmãos Eu vou me calar agora Vou te deixar orar Amém Amém. 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 louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte alegria de toda a terra grande grande